3 milhões com terceiros dados, dá para dar um reajuste muito bom para o servidor, dá para manter o plano de saúde e uma série de coisas. Então assim, isso está sendo descaso desse governo em resolver o programa do plano de saúde. A melhor coisa que o servidor tem hoje em dia, a melhor coisa que nós temos é o plano de saúde. Olha para mim, cara, mas eu começo a conselho. Mas o negócio é assim mesmo. Discuta e leva o recado para o outro, leva o recado para o prefeito, você está sendo descaso. O outro governo, cara, ele se virou no passado, pagou a dívida, não deixou a gente perder o plano de saúde não. Desculpa aí, gente.